Tu Foste a Deusa Tu Foste o poema ao sol Que é então feliz eu dizia Trouxe-te a maré cheia Levou-te a maré vazia Hoje ao voltar à praia Sinto as ondas murmurar Se gritando às areias E um dia has de voltar Tu foste fruto estival De um agosto sem par Foste a rosa sem igual Que eu não voltei a cheirar Tu Foste o poema ao sol Que é então feliz eu dizia Trouxe-te a maré cheia Levou-te a maré vazia Hoje ao voltar à praia Sinto as ondas murmurar Se gritando às areias Que um dia has de voltar Se gritando às areias Se gritando às areias Tchau